e nossa mano não 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 e quando é madaro chega aqui gasto é assim que funciona tá ligado vai para ele pertinho aí tá ruim ó vamos lá rapaziada vai e anda logo pô manda sorte aí mano moral hein bó se vier três estrelas que quer dizer que o somos vai ser ultra mega tá ligado ó vai pegar o lindo mas uma área que aí ó falando que é um bom sinal cara que é um bom sinal lá tá com certeza ele mandaria pegar o pé completo mas mesmo despeitinho que na moral é oi tá legal mano eu achei interessante dá para usar entendeu Carol muito obrigado pelo tremo de quatro folhas e a 4 será mais garantido ela né vem a passando cara já para ficar de boa uma dará rico do seno ai começou já né cara tá ótimo só lá barinhão aí só barinhão tu tá bom hein uma dará rico do solando barinhão que vai brincando beleza três eu não quero não quero eu quero carta top mano barinhão tomou tem uma dará lá minha ó vamos lá barinhão nossa achei que era velho eu vi um rapaz eu vi um albino aqui eu falei é ele ó sacanagem peraí ah mano a limite break nova vai barinhão e e e começa não ó joguinho ó que vem vem a limite do cara par de graça vamos ver vamos ver e é tá garantido em outra nos caras você vai conseguir né fecha uma trafina para mim eu voltar mesmo tem um time de pousar aí ó boa garoto vamos lá madarinha a roupa aqui ó aqui é uma sequestrada mais garantida hein vamos fazer agora eu quero quatro que eu quero completar ele é tudo que eu peço tem cabelo branco tá tirando danir vamos lá quatro estrelas do madara O que é isso aí, mano? Não é esse Madara, pô. Não é esse, ó, o joguinho, ó. Pelo amor deus. Yes! 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 Oh, sacanagem, mano. Não, não! É isso aí, né? Não! Ah, mano, desanimei, velho. Nossa, mano. Não, não, não! Yes! 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 Ah, mulher! Agora foi, pô. Toma! Toma, mano, aí, ó. Vai, vai zoar a cara dos outros aí, ó. Os caras zoando aí, ó. Ah, não, não, não. Yes, toma o teu yes aí, velho. Let's go, cagada. Que moleque cagada, velho? Profissional. Vai me afastando, cara. Fechou o pacote aqui, eu não sumono mais. Ah, moleque... Já era. Boa! Aí, ó. Pronto! Acabou o Samus. Já era. Já era. Ah, pronto, velho. Pronto, acabou, acabou, acabou. Vou até esquipar. Oh, oh, opa. Oh! Tô dropando card dentro aqui, já? Caraca, eu achei que ele fosse exclusivizaz. Obrigado, Narutão aqui. Versão Pierrot. É, pronto, tem que pegar mais dois, não precisa não. Não precisa não, sabe por quê? Eu posso ir lá e comprar o Kawarine, velho. Já era. É verdade. Ih, rapaz, nossa, que badaria tá forte, velho. Mas tá bom mesmo aqui, velho. Já era. Uh-huh! Uh-huh!